Música Barra de São Francisco segue progredindo, depois de Campo Novo, região central e alguns bairros, chegou a hora que do bairro Irmãos Fernandes tem pavimentação asfáltica chegando. No total serão 14 ruas contempladas, rua Doutor João Batista Celestino, rua Orlando Silva Gaiote, rua Prefeito José Merson Vieira, rua Progil Manuel da Silva, rua Lagoas, rua Snardim Monteiro Reis, rua Ponciano Fernandes de Jesus, rua São José, Avenida Prefeito Antônio Vale, rua Adriano Schmidt e rua São Francisco. E a assinatura da ordem de serviço é nessa quarta-feira, dia 8, às 19h, em frente ao Bar do Sinésio e, claro, você é o nosso convidado. Essa é mais uma conquista da parceria entre o governo municipal e estadual e, claro, a nossa cidade agradece. Prefeitura de Barra de São Francisco.